Como vocês estão em contato? Eles estão na minha mãe lá, eles estão lá e aí? Por favor, eu não aguento mais um pouco. Não aguento mais. Não aguento mais. Não se encontrava, eu falo, eu falo. Eu falo ali, eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo, tipo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Tchau, tchau. 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 Tchau.